Foi deflagrada hoje a sexta fase da Operação Beholders, que prendeu no interior do estado de Alagoas um homem foragido da justiça há cerca de 20 anos. Contra o investigado já havia uma condenação sentenciada pela justiça de uma cidade do Vale do Mucuri. O Sávio está de volta ao vivo. Sávio, mais uma operação do GAECO, né? Exatamente, Saulo. Essa é a Operação Beholders, que foi deflagrada nesta quarta-feira pelo Ministério Público de Minas Gerais, através do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. É a sexta fase dessa operação que tem o objetivo de localizar e prender foragidos da justiça mineira em diferentes pontos do país. Conforme o GAECO, né? Conforme o Ministério Público, o homem que foi preso nesta quarta-feira, ele já estava foragido há 20 anos. Ele é apontado como o autor de um homicídio qualificado no ano de 2004 na cidade de Monte Azul, no norte de Minas. Segundo a polícia, ele também já tinha aí uma condenação de 14 anos de prisão por um roubo qualificado na cidade de Nanuque. Esse homem foi localizado na cidade de Piranhas, lá no estado do Alagoas. Conforme a polícia, ele estava vivendo na cidade, usando nome e também documentos falsos. Inclusive, ele já teria conseguido vencer, conseguido se eleger como suplente de vereador numa eleição realizada em 2020. A localização desse homem se deu através de um trabalho de investigação conjunta, feita pelas polícias de Minas Gerais e também do Alagoas. Ele agora já se encontra à disposição da justiça e o Ministério Público informou que agora vai tentar trazer esse homem de volta para o estado de Minas Gerais para que ele possa cumprir as penas pelos crimes pelos quais ele já foi condenado e responder pelos crimes dos quais ele é acusado aqui no estado de Minas Gerais. Esse homem, inclusive, conforme a polícia, é considerado aí um pistoleiro muito temido em diferentes regiões do estado de Minas Gerais. Tem uma ficha criminal extensa, tendo inclusive envolvimento com crimes de homicídio, tentativa de homicídio e também de lesão corporal. É aquela velha história, né, Saulo? A justiça pode até tardar, mas falhar ela não falha. Eu volto com você.